Estamos aqui na BR-316 de Bacabá, onde um homem tentou tirar a vida do outro. Ele está aqui nesse momento, dentro da viatura da polícia militar, e o outro está aqui no chão, sendo socorrido pelo SAMU, que já está aqui no local. De acordo com informações, a vítima é Marciel, né? Houve um desentendimento entre eles, e a polícia militar já está aqui no local, e a gente está acompanhando. Qual a informação que vocês receberam em relação a esse caso? O pai, a gente estava tendo uma confusão aqui, eu não tenho nem o avião aqui, foi agredido com uma paulada na cabeça. E o outro está preso aqui? O outro já ficou aqui na viatura, que está preso. A polícia militar está aqui no local, já pegou uma pessoa, está aqui presa, aqui dentro da viatura, e a gente está acompanhando aqui o resgate por parte do SAMU, que está aqui também, na BR-316 em Bacabal. Mostrando aqui nesse momento, ele está aqui dentro da viatura, olha ele aí, essa aí é a pessoa dentro da viatura, está presa. A viatura da polícia militar, aqui em Bacabal. Ela vai um desconduzido aqui pela polícia militar. Compreendo aí, vai todo mundo agora, todo mundo agora vai para a delegacia, rapaz. Vai explicar o que aconteceu Olha a confusão A parte dando trabalho para a polícia Pronto, agora foi Olha lá, a polícia vai levar todo mundo agora Para prestar esclarecimento na delegacia Aconteceu, está nas suas mãos Onde você sabe mesmo Esse aí também furou o cara Esse aí também furou o cara Tá muito doida Entra meu amigo, tem que entrar Cara, não quer entrar não Entra Entra